O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal Carlos Mendonça. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos do Saber Direito. Eu sou o professor Carlos Mendonça e o objeto da nossa aula é o Direito Previdenciário. Na aula de hoje, nós vamos conhecer quais são os benefícios mantidos pela Previdência Social e vamos ver também o acidente do trabalho. Dois temas interessantes, dois temas interligados, todos eles previstos na Lei 8.213, especificamente a partir do artigo 18 dessa legislação. Então, vamos conhecer quais são os benefícios pagos pelo INSS. Na aula anterior, eu havia dito a vocês que a Previdência Social, ela cobre riscos sociais. Então, esses riscos sociais previstos no artigo 201 da Constituição vai melencar uma série de situações que dão ensejo ao pagamento de benefícios previdenciários. Então, para a morte, eu tenho a pensão por morte. Para a doença, eu tenho o auxílio-doença. Para a invalidez, eu tenho a aposentadoria por invalidez. Então, os benefícios previdenciários estão acoplados a esses riscos sociais e, portanto, eu vou ter, em termos de aposentadoria, quatro espécies. Eu tenho a aposentadoria por idade, tenho a aposentadoria por tempo de contribuição, tenho a aposentadoria especial e tenho a aposentadoria por invalidez. São quatro aposentadorias previstas para o sistema previdenciário. Além das aposentadorias, o artigo 18 da Lei 8.213 prevê dois auxílios, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Além das quatro aposentadorias, dos dois auxílios, eu tenho dois salários, salário-maternidade e o salário-família. Esses são os benefícios previdenciários previstos para os segurados. Para os dependentes, a legislação prevê dois benefícios. Eu tenho a pensão por morte e tenho também o auxílio-reclusão. Além dos benefícios para os segurados, além dos benefícios para os dependentes, eu tenho benefícios que são destinados tanto aos segurados quanto aos dependentes. Na verdade, não são nem benefícios, são dois serviços prestados pela Previdência Social. Eu tenho o serviço social e tenho a reabilitação profissional. Então, esses são os benefícios previstos no artigo 18. Lembrando que o seguro-desemprego é um benefício previdenciário que, todavia, não é pago pelo INSS, é pago pelo Ministério do Trabalho. Mas, ele também é um benefício previdenciário. No que tange aos benefícios da Previdência, benefícios pagos pelo INSS, eu vou ter, primeiro, essas quatro aposentadorias. No caso da aposentadoria por invalidez, o fato gerador é justamente uma invalidez. E, para que você tenha direito a essa aposentadoria, você tem que ter pago, no mínimo, 12 contribuições, que é a carência desse benefício. Mas, se o motivo da invalidez for um acidente ou for uma doença prevista na legislação previdenciária, essa carência vai ser dispensada. Concedido esse benefício, ele vai ser pago no percentual integral, em percentual de 100%, desde que o trabalhador esteja total e absolutamente incapacitado para qualquer atividade. Então, em linhas gerais, a aposentadoria por invalidez requer uma incapacidade total e permanente, requer o pagamento de, no mínimo, 12 contribuições. E aí, o trabalhador vai receber esse benefício enquanto estiver inválido. É claro que, ao recuperar a capacidade laborativa, essa aposentadoria pode até ser cessada, pode até haver a necessidade dele retornar à atividade, não tem problema nenhum. Se ele recuperar a capacidade laborativa, eu acho até que ele ficaria feliz em retornar à atividade. Então, em linhas gerais, esses são os elementos que compõem esse benefício, a aposentadoria por invalidez. Vale lembrar que, caso inválido, ele necessite do auxílio permanente de uma outra pessoa, ele passa a ter direito a um acréscimo de 25%. A outra aposentadoria que a gente vai tratar é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela requer 180 contribuições como carência, o fato gerador é uma idade avançada. No caso do homem, 65 anos. No caso da mulher, 60 anos. Se isso acontecer, esse segurado vai ter direito à aposentadoria por idade, cujo percentual de concessão varia conforme o seu tempo de contribuição. Vai variar de 70% até 100%. Vai depender de quanto tempo ele contribuiu para a Previdência. Se ele contribuiu com apenas 15 anos, percentual de 70%. Se ele contribuiu pouco mais, esse percentual vai se aproximando de 100%, que seria o máximo. A aposentadoria por idade é um benefício alternativo, para quem não consegue reunir os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. E, diferentemente do serviço público, eu não tenho, na iniciativa privada, que é o regime coberto pelo INSS, uma idade máxima do trabalhador. O trabalhador pode trabalhar até quando ele quiser. Aqui não tem aquele limite de 70 anos, né, que acaba acarretando uma aposentadoria compulsória para os servidores públicos. Na iniciativa privada, não existe uma idade máxima. Todavia, é perfeitamente possível que a empresa, ela requeira a aposentadoria do trabalhador que complete 70 anos, no caso do homem, 65 anos, no caso da mulher. Apesar de não haver previsão legal de idade máxima na iniciativa privada, existe a faculdade da empresa requerer a aposentadoria involuntária do trabalhador que completa 70 e da trabalhadora que completa 65 anos. No caso do trabalhador rural, a aposentadoria por idade, ela é concedida de forma antecipada, então haveria uma antecipação de 5 anos. Então, o trabalhador rural, homem, se aposenta com 60, enquanto que a trabalhadora mulher, ela vai se aposentar com 55 anos. Sobre a aposentadoria por idade, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu tenho também a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é o sonho de consumo da maioria dos trabalhadores brasileiros, e ela tem como requisito para o homem 35 anos de contribuição. Para a mulher, são apenas 30 anos, e a exemplo da aposentadoria por idade, eu preciso de, no mínimo, 180 contribuições, lembrando que há uma diferença entre tempo de serviço e tempo de contribuição. Não obstante, a aposentadoria ser chamada de aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, ela ainda continua sendo uma aposentadoria por tempo de serviço. Razão pela qual, nesses 35 anos de tempo de serviço, o trabalhador vai precisar demonstrar apenas o recolhimento de 180 contribuições. Como é sediço por todos, existe uma categoria que se aposenta por tempo de contribuição de forma antecipada, é a categoria dos professores. Então, para o professor, o tempo de contribuição vai ser reduzido em 5 anos, para o professor são 30, para a professora são apenas 25 anos, e não basta ser professor, tem que demonstrar a efetiva função de magistério, o exercício do magistério em sala de aula por 30 ou por 25 anos, ressalvando que existem situações em que eu vou considerar como de efetiva função de magistério, essas funções são direção escolar e assistência pedagógica. Então, o professor pode até sair da sala de aula, desde que seja para direção escolar ou para assistência pedagógica. E, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, nós vamos ter a incidência do famigerado fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é uma criação pós-reforma da Previdência, uma criação da Lei 9876 de 99, que reduz a aposentadoria do trabalhador, caso ele se aposente de forma precoce. O fator previdenciário, ele surge como uma alternativa à idade mínima. Na verdade, a ideia ou o ideal é que o trabalhador da iniciativa privada, ele tivesse uma idade mínima de aposentadoria. O governo até tentou impor, no sentido de colocar na Constituição, uma idade mínima para os trabalhadores da iniciativa privada, mas essa ideia foi rechaçada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional não gostou de se estabelecer uma idade mínima para os trabalhadores da iniciativa privada, então não houve qualquer alteração no que tange a esse requisito. Mas o governo, na época, tentando equilibrar as contas da Previdência, era ainda o governo Fernando Henrique, lá de 99, ele criou essa sistemática do fator previdenciário, que, substituindo a exigência da idade mínima, leva em conta a idade com que o trabalhador se aposentar. Quanto mais cedo o trabalhador se aposentar, menor a sua aposentadoria. Quanto mais tarde o trabalhador se aposentar, maior a sua aposentadoria. E, a título de curiosidade, você, basicamente, consegue não sofrer prejuízo com o fator previdenciário se você se aposentar aos 61 anos de idade. 61 anos é uma idade que lhe permite não sofrer prejuízo em razão da incidência desse fator. Se você se aposentar antes dos 61 anos, provavelmente, o fator previdenciário vai reduzir o valor da sua aposentadoria e a aplicação desse fator pode gerar aí uma perda de perto de 37%, 38%. Então, se você fizer as contas, a incidência do fator previdenciário, para quem se aposenta muito jovem, pode reduzir sua aposentadoria em quase 40%. Então, antes de você se aposentar, peça uma simulação de valores para ver se é adequado à aposentadoria naquele específico momento. Pode ser que valha a pena você trabalhar um pouquinho mais para elevar o valor da sua aposentadoria. Para aquelas pessoas que reclamam, que o fator previdenciário reduz, você tem que levar em consideração que houve um aumento da expectativa de vida do ser humano, e aqui no Brasil isso não poderia ser diferente. Vejam que os elementos que dão ensejo à aposentadoria, eles permanecem intactos há quase 50 anos. Há 50 anos atrás, o homem precisava trabalhar 35 anos. Há 50 anos atrás, a mulher precisava trabalhar 30 anos. No entanto, passado todo esse período, meios séculos, os requisitos permanecem inalterados e houve um aumento da expectativa de vida do brasileiro. Então, hoje você vive mais, mas trabalha a mesma quantidade de tempo. Se você trabalha a mesma quantidade de tempo e você vive mais, você vai receber um benefício previdenciário por um tempo mais longo. É claro que isso gera uma conta, um déficit previdenciário que precisa ser equacionado, ora pela instituição de uma idade mínima, foi o que foi feito no regime de previdência dos servidores públicos, ora instituindo um fator previdenciário, que realmente reduz o valor da aposentadoria, mas reduz basicamente para aquelas pessoas que se aposentam um pouquinho antes. A outra aposentadoria que gostaria de falar é a aposentadoria especial, é uma aposentadoria destinada às pessoas que exercem atividade que faz mal à saúde. Então, essa atividade, ao fazer mal à saúde, indica que o trabalhador precisa trabalhar um pouquinho menos. Então, ele vai se aposentar antes de todo mundo. O fato gerador da aposentadoria especial é justamente a exposição a um agente agressivo, essa exposição tem que ser permanente, ela não pode ser ocasional nem intermitente, e essa exposição tem que durar 15, 20 ou 25 anos, de acordo com o agente agressivo. Quanto maior a agressividade do agente, menor o tempo de exposição. Então, por exemplo, um trabalhador que atua tirando raio-x, ele vai trabalhar apenas 25 anos. Um trabalhador que se expõe ao arbesto, ele vai trabalhar por 20 anos. Um trabalhador de mina subterrânea, ele vai precisar trabalhar apenas 15 anos. Então, dependendo da agressividade do agente químico, físico ou biológico, ele vai trabalhar 15, 20 ou 25 anos. A exemplo das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, essa aposentadoria especial, ela requer também 180 contribuições, como carência, como número mínimo de contribuições para ter direito a esse benefício. É um benefício que é pago no percentual de 100%. Não há incidência do fator previdenciário. Aliás, para ficar bastante claro, o fator previdenciário, ele incide na aposentadoria por tempo de contribuição. O destino dele é a aposentadoria por tempo de contribuição. Ele até pode ser utilizado na aposentadoria por idade, desde que aumente o valor dessa aposentadoria. Tirando essa possibilidade de aumentar a aposentadoria por idade, só tem uma situação em que o fator previdenciário será aplicado. É na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria especial, que é essa que a gente está vendo, não há incidência. Essa aposentadoria especial, que ocorre de forma antecipada, de acordo com um agente agressivo, ela, às vezes, vai contemplar um trabalhador que se aposentou muito jovem. Por isso, ele pode pretender retornar ao mercado de trabalho. Tome bastante cuidado, porque se você é aposentado de forma especial, você até pode retornar ao mercado de trabalho, desde que você não se sujeite a um agente agressivo. A sujeição a um agente agressivo vai acarretar a suspensão da sua aposentadoria especial. Afinal de contas, já que a legislação permitiu que você fosse para casa mais cedo, não tem sentido que você use essa benevolência da lei para voltar e se expor novamente a um agente agressivo. Se você já é aposentado de forma especial e quer retornar ao mercado de trabalho, faça isso numa atividade que não exponha a sua saúde a qualquer tipo de risco. Se a Previdência descobrir que você é aposentado de forma especial, voltou a se expor a um agente agressivo, seu benefício será suspenso e aí o prejuízo para o seu sustento vai ser inevitável. Dentro da aposentadoria especial, é importante destacar como é que se prova a exposição a um agente agressivo. A exposição a um agente agressivo, ao longo do tempo, ela variou, dependendo da época em que houve a exposição, você pode comprovar através de vários documentos. Atualmente, a comprovação da exposição a um agente agressivo, ela ocorre através do documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que, basicamente, retrata a sua vida laborativa dentro da empresa e é um documento que é confeccionado à luz de um laudo técnico que é elaborado por um médico ou por um engenheiro do trabalho. Esses dois profissionais, através de equipamentos, vão atestar a existência de um agente agressivo no ambiente de trabalho e essas informações serão transpostas, então, para o PPP, para o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E com esse documento, o trabalhador comprova perante a Previdência Social a exposição ao agente agressivo durante 15, 20 ou 25 anos e aí ele vai conseguir receber a aposentadoria especial. Vamos aqui a uma pergunta de um aluno. Olá, professor. Meu nome é Marcel de Ângelo e eu gostaria de saber se o seguro-desemprego é um benefício previdenciário. Como eu já falei para vocês, o artigo 201 da Constituição, ele elenca quais são os riscos sociais cobertos pela Previdência Social. Os riscos sociais cobertos pela Previdência Social, dentre eles, está lá o desemprego involuntário. Então, se desemprego involuntário é fato gerador de um benefício previdenciário, evidentemente que o seguro-desemprego é sim um benefício previdenciário, que, todavia, não é pago pelo INSS, é pago pelo Ministério do Trabalho por questões históricas, questões políticas. Ele foi criado na época em que o Ministério se chamava do Trabalho e Previdência Social. Com a separação dos dois ministérios, o Ministério do Trabalho ficou com o seguro-desemprego, até por ser uma questão histórica, um benefício ligado ao trabalho, e o Ministério do Trabalho entendeu que seria mais pertinente que ele continuasse cuidando, mantendo, concedendo esse benefício. Então, voltando aqui para o nosso tema, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o acidente do trabalho. O acidente do trabalho, ele tem uma conceituação que vai ligar esse fato naturalístico a determinados segurados. Não é todo segurado que pode sofrer um acidente do trabalho. Então, qual é o conceito de acidente do trabalho? Se a gente for no artigo 19 da Lei nº 8.213, lá vai estar escrito o seguinte, o acidente do trabalho é aquele que ocorre a serviço da empresa ou o acidente que ocorre com o segurado especial. Dessa conceituação, a gente pode concluir o seguinte, todo segurado pode sofrer um acidente do trabalho? Evidentemente que não, porque o acidente do trabalho tem que ocorrer a serviço da empresa. E quem é que presta serviço a uma empresa? O empregado e o avulso. E como o conceito contempla também o segurado especial, eu posso afirmar sem medo que apenas três segurados sofrem acidente do trabalho. O segurado é empregado, o segurado avulso e o segurado especial. Os demais segurados da Previdência não sofrem o acidente do trabalho. Imaginem então o seguinte exemplo. Eu tenho um caminhão, uma transportadora. Esse caminhão bate num carro particular. Nesse carro particular, eu tenho a babá, eu tenho o bebê e eu tenho a mãe do bebê, que seria a patroa da babá. A babá fica gravemente ferida. Evidentemente que ela estava no seu horário de trabalho. O motorista do caminhão também fica gravemente ferido. Então, eu tenho o motorista do caminhão, segurado e empregado, e eu tenho a doméstica, segurada e empregada doméstica. Ambos vítimas de um evento naturalístico ocorrido no horário de trabalho e ambos estão incapacitados para o trabalho. Para o motorista do caminhão ocorreu o acidente do trabalho. Para a babá, eu não vou nomear esse evento como sendo um acidente do trabalho. Para ela, não aconteceu o acidente do trabalho. O mesmo diria se uma doméstica, cozinheira, se queimasse gravemente num acidente doméstico dentro da casa. Não vou considerar isso um acidente do trabalho. Porque o acidente do trabalho tem que ser a serviço da empresa. O acidente do trabalho é para aquele que ostenta a qualidade de segurado especial. Mas, fiquem tranquilos, o fato de não ser um acidente do trabalho não acarreta qualquer tipo de prejuízo à empregada doméstica. E eu vou dizer por quê. Quais seriam, então, as vantagens do acidente do trabalho? Basicamente, um empregado, um avulso que sofre um acidente do trabalho, ele tem duas vantagens. A primeira delas, durante o seu afastamento para o ferimento do benefício fruto do acidente do trabalho, o empregador é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias. Então, o empregador vai continuar recolhendo a contribuição previdenciária para esse trabalhador que está afastado, está incapacitado por um acidente do trabalho. Ao retornar à atividade, esse trabalhador, vítima de um acidente, tem direito a uma estabilidade no emprego de 12 meses. Então, essas são as vantagens de você ser vítima de um acidente do trabalho. Voltando ao exemplo que eu havia falado, o motorista do caminhão e a empregada doméstica. Ambos estão incapacitados. A doméstica vai para casa, vai receber o auxílio doença. O motorista do caminhão vai para casa, vai receber o auxílio doença. Ambos estão protegidos pela Previdência Social. A diferença é que o motorista recebe o auxílio doença acidentário e a babá vai receber o auxílio doença previdenciário. No caso do motorista deste caminhão, enquanto ele estiver afastado recebendo o auxílio doença, a empresa vai ser obrigada a recolher o seu FGTS. Quando esse trabalhador retornar à atividade, ele vai ter estabilidade no emprego por 12 meses, conforme preconiza o artigo 118 da Lei nº 8.213. Por outro lado, a babá, enquanto ela estiver afastada recebendo o auxílio doença, ela não tem direito ao FGTS. Quando ela retornar à casa, ela não vai ter a estabilidade no emprego por pelo menos 12 meses. Então, essas são as duas vantagens de você sofrer um acidente do trabalho, mas a gente está ainda trabalhando esse conceito. O que é o acidente do trabalho? É aquele que ocorre a serviço da empresa. Portanto, empregados e avulsos sofrem acidente do trabalho. E também é aquele que acomete o segurado especial. Então, apenas esses três segurados sofrem o acidente e apenas os três poderiam ser beneficiados por essas vantagens. Mas eu tenho situações em que eu vou equiparar ao acidente do trabalho. Quais seriam as situações equiparadas ao acidente do trabalho? Então, sempre que eu estiver indo, estiver retornando do trabalho, seria o acidente em itinere, eu vou equiparar ao acidente do trabalho. Então, é acidente do trabalho quando você sofre um acidente indo ou voltando? Sim, é uma situação equiparada. Também vou considerar acidente do trabalho aquele que ocorrer dentro da empresa. Tudo que acontecer comigo dentro da empresa, se me trouxer incapacidade, considero acidente do trabalho. Também, por extensão, vai ser considerado um acidente do trabalho tudo que acontecer comigo no horário de trabalho, mesmo que seja na hora do almoço, saí da empresa, estou na hora de almoço, sofri um acidente, vou considerar um acidente do trabalho. Então, de forma bem extensa, o que é o acidente? É aquele que ocorre a serviço da empresa, é aquele que ocorre dentro da empresa, é aquele que ocorre no horário de trabalho e pode acontecer também quando eu estiver viajando a serviço da empresa. São todas essas situações que eu vou equiparar ao acidente do trabalho. O que acontecer com o trabalhador nesse período, nesses locais, ele vai estar protegido pela Previdência e, como eu já falei, ele vai ter direito ao depósito do FGTS enquanto estiver afastado e ele vai ter direito à estabilidade no emprego quando ele retornar. Estabilidade essa que vai ser de 12 meses. Ainda relacionado ao acidente do trabalho, eu tenho uma situação específica que tem a ver com a saúde do trabalhador. Então, se o trabalhador ficar doente e a culpa dessa doença tiver relação com a sua atividade, eu vou chamar isso de doença ocupacional. A doença ocupacional, ela pode ser uma doença profissional ou ela pode ser uma doença do trabalho. A doença profissional é aquela que é adquirida pelo exercício da atividade. Pode ser que o exercício repetitivo de determinada atividade cause uma lesão na sua mão. Essa lesão, chamada de LER, lesão por esforço repetitivo, é considerada uma doença ocupacional, uma doença profissional. E a doença profissional equipara o acidente do trabalho. Sempre que o trabalhador adquirir uma doença no seu trabalho, seja pelo exercício da atividade, seja pelo ambiente em que esse trabalho é desenvolvido, isso se chama doença ocupacional, que é uma equiparação ao acidente do trabalho. Pode ser também que o trabalhador adquira uma doença, não pelo exercício da atividade, e sim pelo ambiente inóspito em que ele trabalha. Se o ambiente lhe causar uma doença, eu vou chamar isso de doença do trabalho. E a doença do trabalho também equipara-se ao acidente do trabalho. Então, situações em que a pessoa adquire doenças no seu trabalho vão ser equiparadas ao acidente do trabalho. Então, visto tanto o conceito como o conceito por extensão de acidente do trabalho, uma situação que gera no dia a dia bastante controvérsia, é como é que se prova o acidente do trabalho. Então, a legislação prevê a emissão de um documento por parte do empregador, no sentido de demonstrar perante a Previdência a ocorrência de um evento caracterizador de um acidente do trabalho. Então, se você sofre um acidente na empresa, a empresa é obrigada de fornecer um documento chamado CATE, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho. É com essa CATE que o trabalhador prova perante a Previdência Social a ocorrência de um fato denominado Acidente do Trabalho. Caso a empresa não forneça ao trabalhador a CATE a Comunicação de Acidente do Trabalho, existe uma alternativa prevista na Lei nº 8.213, especificamente no artigo 22, que é o nexo técnico epidemiológico. É uma forma do trabalhador demonstrar a Previdência que sofreu um acidente do trabalho e essa comprovação vai ter que seguir o seguinte trâmite. Então, ocorre um acidente, pode até ser uma doença profissional. E aí o trabalhador pede à CATE a sua empresa, ela não fornece. Esse trabalhador vai ter que buscar um médico, não precisa ser um médico da rede pública, apenas um médico que ateste qual a doença que ele tem. Essa doença precisa estar catalogada, precisa do seu código CID, aquele Cadastro Internacional de Doenças. Então, quando ele estiver com esse diagnóstico em mãos, esse trabalhador vai comparecer à Previdência Social e aí o médico perito do INSS, ele vai estabelecer o nexo causal, o nexo técnico epidemiológico, se aquela doença tem relação com aquela atividade. Então, diante desse laudo apresentado pelo trabalhador, se o perito do INSS identificar, verificar que aquela doença tem nexo causal com a atividade que ele exerce, o perito tem poder para reconhecer o acidente do trabalho, mesmo que o empregador, mesmo que a empresa não tenha fornecido o quê? A CATE. Então, a forma de você substituir a CATE é procurar um médico, ele vai te apresentar um diagnóstico, esse diagnóstico vai ser apresentado a um perito da Previdência, se o perito da Previdência verificar que é anexo causal entre a atividade e a doença, está comprovado o acidente do trabalho. E agora cabe ao empregador demonstrar que você não foi alvo de um acidente. É como se ocorresse uma inversão do ônus da prova. Antes você tinha que provar que foi vítima de um acidente e agora a empresa vai ter que provar que você não foi vítima de um acidente do trabalho. Então, esse NTE substitui a CATE. Então, quando você se dirige à Previdência e acha que sofreu um acidente, mesmo que a empresa não tenha te dado a CATE, não tem problema nenhum. Porque o fato gerador dos benefícios, no caso, o auxílio-doença, é a incapacidade para o trabalho. Então, se a empresa não te deu comprovante, você vai à Previdência, obtém um auxílio-doença. Posteriormente, você vai ter todo o tempo do mundo para transformar esse auxílio-doença sem auxílio-doença acidentário. Por quê? O fato da empresa não te fornecer a CATE não impede a postulação do benefício. Só que não vai ser um benefício de natureza acidentária. Vai ser um benefício de natureza previdenciária. Então, a forma que você tem para não sofrer prejuízo é aceitar um benefício previdenciário e depois da sua concessão, aí você vai tentar transformá-lo em benefício acidentário. Qual o motivo que você tem para transformar esse benefício em acidentário? O motivo é que, durante o seu afastamento, você vai receber o depósito do FGTS e quando você retornar à atividade, você vai ter aquela estabilidade de 12 meses. Situações que você não teria caso o benefício continuasse sendo como não sendo de natureza acidentária. Então, no que tange ao acidente do trabalho, era isso que eu queria destacar para vocês. Vamos ver aqui a pergunta de um aluno. Olá, professor. Tudo bem? Meu nome é Ricardo Rocha. Gostaria de saber se é possível receber mais de uma aposentadoria do INSS. É uma boa pergunta. Na verdade, quando a gente estava aqui elencando os benefícios previdenciários, eu disse a vocês que existem quatro aposentadorias, dois auxílios e dois salários. A possibilidade de uma pessoa ter dois vínculos empregatícios, a possibilidade de uma pessoa exercer duas atividades concomitantes, ela não possibilita a percepção de duas aposentadorias do INSS. O INSS não paga duas aposentadorias, salvo exceções que envolvem o direito adquirido. Então, como é que fica a situação de uma pessoa que tem duas atividades? Digamos que ele seja professor de uma escola pela manhã e professor de outra escola à tarde. São duas atividades. Por que ela não vai ter direito a duas aposentadorias? Primeiro, porque a legislação impede. Segundo, porque não há necessidade. Basta que eu some os dois salários e conceda uma única aposentadoria. Afinal, qual a diferença em receber uma aposentadoria de R$ 500, outra de R$ 700, e recebeu uma única aposentadoria de R$ 1.200. Então, para as pessoas que exercem atividades concomitantes na iniciativa privada, já saibam que não vão ter direito a duas aposentadorias. As pessoas receberão uma única aposentadoria somando os dois salários de contribuição. Lembrando que, para que você faça essa soma, o ideal é que você reúna os requisitos da aposentadoria em ambas as atividades. Então, se você é professor, se você é professora, você vai ter que ter 30 anos na primeira escola e 30 anos na segunda escola para poder somar. Se você reunir os requisitos em uma e não reunir os requisitos na outra, aí a soma também vai continuar acontecendo, só que com um pequeno ajuste. A aposentadoria que eu reuni todos os requisitos, ela vai ser concedida. Na aposentadoria em que eu não reuni todos os requisitos, eu faria uma proporcionalidade. Digamos que ele é professor, trabalhou apenas 25 anos na segunda escola. Aqui, a aposentadoria dele será equivalente a 25, 30 avos da sua aposentadoria. Pego esse valor e somo com a aposentadoria daquela outra escola. É assim que funciona a concessão de uma aposentadoria para as pessoas que exercem atividades concomitantes, dentro do regime geral de previdência social, que é o do INSS. Caso o trabalhador pertença a regimes diferentes, seja servidor público que também trabalhe na iniciativa privada, essa é uma situação diferente. Aqui, se a vinculação ocorre a dois regimes de previdência, essa pessoa poderá ter, sim, duas aposentadorias. Uma no serviço público e a outra aqui do INSS. Então, é possível receber duas aposentadorias? Sim, desde que seja uma de um regime de previdência, INSS e de outro regime de previdência, no caso, servidor público. Perfeito? Então, voltando aqui para a nossa aula, hoje a gente está falando sobre os benefícios do INSS, estamos falando também do acidente do trabalho, temas que você vai encontrar a partir do artigo 18 da Lei 8.213. Eu já fiz aqui uma breve explanação sobre as quatro aposentadorias e gostaria de continuar falando um pouquinho agora, então, do auxílio doença. Já aqui, o auxílio doença tem como fato gerador a incapacidade para o trabalho superior a 15 dias. Então, se você fica incapacitado por menos de 15, não tem direito ao auxílio doença. Mas, ao ficar incapacitado por mais de 15 dias, você passa a ser destinatário do direito ao auxílio doença. Pode ser que o motivo da sua incapacidade seja um acidente do trabalho. E aí você já conhece o conceito de acidente do trabalho. O fato é, sendo ou não originário de um acidente, o fato que tornar o trabalhador incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias, dá um ensejo à concessão de um auxílio doença, que é um benefício temporário, é um benefício que não vai durar por muito tempo, é apenas o período para a recuperação da capacidade laborativa do trabalhador. Não é um benefício integral, é um benefício concedido com um percentual de 91% do salário de benefício. Então, não significa nenhuma redução, até porque o trabalhador tem um desconto no seu salário bruto. Então, basicamente, ele vai receber no auxílio doença o que ele já recebia lá na atividade. E nesse período de oferimento desse auxílio doença, é o período da sua recuperação e vai chegar em determinado momento que a perícia da Previdência vai identificar que, olha, a sua lesão está consolidada. Não tem mais sentido você continuar recebendo o auxílio doença. Quando esse momento chegar, esse trabalhador que até então recebia o auxílio doença, ele vai ter que seguir um dos três caminhos. Ou ele retorna à atividade porque houve plena recuperação, ou ele vai ser aposentado por invalidez, já que a recuperação é inviável, ou nós podemos ter um meio termo. O que seria o meio termo? Ele pode retornar ao mercado, mas com a sua capacidade laborativa, o quê? Reduzida. Se ocorrer isso, se o trabalhador ao fim da sua recuperação tiver reduzido a sua capacidade laborativa, ele vai ter direito a um outro benefício chamado auxílio acidente. Então, auxílio acidente sucede um auxílio doença sempre que ocorrer redução da capacidade laborativa do trabalhador. Então, acerca do auxílio doença, eram essas as considerações que eu queria fazer, acrescentando apenas que durante a licença o contrato de trabalho dele vai ficar suspenso. Vamos, então, para essa terceira hipótese, essa que eu acabei de falar. Houve redução da capacidade laborativa do trabalhador. Ele já oferiu o auxílio doença, não adianta mais esperar, porque a lesão está consolidada. Ele recebe um auxílio acidente. Qual o fato gerador desse benefício? Redução da capacidade laborativa. O trabalhador pode trabalhar, só que a sua capacidade laborativa está o quê? Reduzida. Tem direito a um auxílio acidente. Esse benefício independe de carência, não precisa de um número mínimo de contribuições, e é um benefício que é pago no percentual de 50%. E olha que interessante. Esse é o único benefício previdenciário que tem uma natureza diversa dos demais. Esse benefício tem natureza indenizatória. Qual o objetivo dessa indenização? O auxílio reclusão indeniza o quê? O auxílio reclusão, ele indeniza a redução da capacidade laborativa do trabalhador. Porque presume-se que ao ter a sua capacidade laborativa reduzida, provavelmente, não é que isso seja determinante, o trabalhador também tem uma redução salarial. Para fazer face a essa redução salarial, a Previdência Social vai pagar um benefício de natureza indenizatória chamado auxílio reclusão. Digamos que ele era motorista de ônibus, sofre um acidente, perde uma das pernas. Ele vai se recuperar, recebendo o auxílio doença, ao consolidar a lesão, ele vai ser devolvido ao mercado de trabalho, mas sua capacidade de trabalho está reduzida. Por essa razão, ao cessar o auxílio doença, ele recebe esse auxílio acidente de natureza indenizatória, no percentual de 50%, para indenizar a redução da sua capacidade laborativa. Então, ele já está garantido para ele 50% do que ele teria direito a título de aposentadoria. Ele retorna à atividade, provavelmente como cobrador, como trocador de ônibus, que é um salário inferior ao de motorista. E aí, a sua renda vai ser composta pelo salário de trocador, menor que o de motorista, mas compensado pelo auxílio acidente, que visa exatamente indenizar a sua reclusão da capacidade laborativa. Esse é um benefício que não é vitalício, é um benefício que vai ser cessado na véspera da concessão da aposentadoria. Então, o interregno entre a cessação do auxílio doença e a concessão da aposentadoria, esse trabalhador terá direito ao auxílio acidente. Esse benefício, por ter natureza indenizatória, ele não substitui o salário, pelo contrário, o objetivo dele é compensar a redução salarial e, quando ele for se aposentar, o benefício vai ser cessado. O interessante é que o valor da aposentadoria vai levar em consideração o que esse trabalhador tem recebido ao longo do tempo a título de auxílio acidente. Vejam que o trabalhador, caso ele se contente com o benefício de 50%, ele nem precisa voltar a trabalhar. No nosso exemplo, o motorista de ônibus perdeu a perna, vai ter direito a um auxílio acidente de 50% e ele diz assim, para ganhar 100%, ter que trabalhar todo dia, ficar em casa, receber 50%, eu vou ficar em casa. Isso pode acontecer. Não é comum, mas acontece. O sujeito se contentar com o auxílio acidente, receber os 50% e ficar em casa. Vejam que ele nunca mais quer voltar a trabalhar. Como eu falei para vocês em uma outra aula, ele ainda é um segurado da Previdência Social. Então, quem está em gozo de benefício mantém a qualidade de segurado. Ele está em gozo, ele recebe um auxílio acidente. Por essa razão, caso ele venha a falecer, esse auxílio acidente que tinha por objetivo indenizar a redução da capacidade laborativa, pode gerar uma pensão por morte. Mas o que tem de relevante nisso? Como o auxílio acidente é um benefício que não substitui o salário, ele pode ter valor inferior ao mínimo. Imagine um servente de pedreiro, trabalhando em uma construtora, recebe um salário mínimo, sofre um acidente, há uma redução da sua capacidade laborativa e ele vai receber meio salário mínimo a título de auxílio acidente. Ele não quer mais voltar a trabalhar, se contentou com meio salário mínimo. O dia que ele vier a falecer, se aparecer um dependente dele, esse dependente vai ter direito à pensão. Por quê? Porque ele manteve a qualidade de segurado e a sua pensão vai ser de 100%. Isso não está na lei, isso aí são decisões judiciais que criaram essa jurisprudência em torno do auxílio acidente. Sobre esse benefício, são essas as considerações. Vou falar um pouquinho aqui do salário maternidade. O salário maternidade é um benefício destinado às mulheres que, no caso de adoção ou de parto, dêem origem a uma nova vida. Tem a duração aí de 120 dias, a carência vai depender da espécie de segurado, né? Se for segurada especial, facultativo, contribuinte individual, nós vamos precisar de 10 contribuições no mínimo. A empregada, a doméstica e a avulsa, dispensam a carência. E o interessante é que, por ter assento na Constituição, o salário maternidade é um benefício que não respeita o teto do INSS. É um benefício que pode ser pago acima do teto da Previdência. Por qual razão? Porque o artigo 7º, inciso 18, da Constituição prevê que é direito das trabalhadoras, uma licença maternidade, sem prejuízo do emprego e também do salário. Então, se ela não pode ter prejuízo salarial, eu não posso impor o teto da Previdência a uma trabalhadora que esteja recebendo o salário maternidade. E olha, pouco importa o valor da sua remuneração. Ela pode ganhar 5, 10, 15, 20, 50 mil reais. Se esse for o seu salário, é isso que ela vai receber quando estiver recebendo o salário maternidade. Porque ela não pode ter um prejuízo salarial. O interessante é que a Previdência Social paga até o teto, o ministro de, o subsídio de ministro do STF, é o teto do nosso funcionalismo público, e ele também serve de teto para a Previdência Social. Se por acaso, uma trabalhadora ganhar 50 mil reais, se por acaso ela pedir o salário maternidade, a Previdência pagará ela até o teto de ministro do STF, e a empresa vai complementar até o valor de 50 mil reais. Mas, de qualquer forma, ela não teve prejuízo salarial. Qual é o fato gerador do salário maternidade? O parto ou a adoção? Independentemente de um ou outro, o prazo vai ser de 120 dias de duração. Esse prazo pode ter início antes do parto, a legislação prevê que ele pode ter início 28 dias antes do parto. Se ele começar 28 dias antes do parto, ele vai ser pago até 91 dias após o parto. E o que acontece se a mulher perder o bebê? Ela tem direito ao salário maternidade? Sim, ela vai ter direito ao salário maternidade se esse fato, triste, chato, ocorrer após a 23ª semana de gestação. Se ela perde o bebê após a 23ª, tem direito a uma licença maternidade completa de 120 dias. Agora, se a perda do bebê acontecer antes da 23ª semana, o que a gente chama de aborto espontâneo, ela terá direito a apenas duas semanas de licença maternidade. O fato é, perdeu o bebê após a 23ª semana, tudo bem, recebe o salário maternidade de 120 dias, perdeu o bebê antes da 23ª semana, aí é uma drástica redução, o benefício vai ser pago por apenas 15 dias. Esse é um benefício que, diferente dos outros, a responsabilidade do pagamento para aquelas que são empregadas é da própria empresa. Então, a empresa antecipa o pagamento do salário maternidade e depois faz uma espécie de compensação com a contribuição previdenciária. De modo que você que é empregada de uma empresa, caso você fique grávida, a própria empresa vai continuar pagando o seu salário e depois a empresa faz uma compensação com a previdência no sentido de que quando for recolher a contribuição abate o valor que foi antecipado a título de salário maternidade. Isso tudo foi feito para facilitar a vida da trabalhadora que não vai ter a necessidade de encarar aquelas filas da previdência já que o pagamento é feito da mesma forma que vinha sendo feito, ou seja, através do seu contra-cheque. Salário maternidade é um benefício previdenciário bastante antigo criado ali na época do Getúlio Vargas é um benefício talvez mais simples de ser postulado perante a previdência social e algumas propostas legislativas que se tramitam no Congresso principalmente envolvendo o nascimento de gêmeos, trigêmeos isso teria consequências no prazo da licença maternidade. Se a mulher tiver dois filhos ela teria um prazo maior do que aquela que só teve um mas essa é uma situação delege ferenda é uma situação que vai ser contemplada numa legislação que ainda será feita. De acordo com a legislação especificamente o artigo 71A da lei 8.213 haveria um escalonamento no prazo da licença maternidade para as mães que adotassem crianças mas esse prazo está afastado por decisão judicial hoje então há uma unificação sobre o salário maternidade eram essas as considerações. O salário família também é um benefício previdenciário pago pelo INSS que tem um valor tanto quanto pequeno mas se você levar em conta qual o objetivo de um salário família talvez ajude você a entender porque ele tem um valor tão baixo. Por que o salário família tem um valor tão baixo? Porque quando ele foi criado na época do regime militar quando ele foi criado na década de 60 o objetivo do salário família era que o trabalhador pudesse comprar pelo menos um litro de leite por dia para cada filho então talvez na década de 60 o leite fosse um pouco mais barato porque hoje o valor que é pago a título de salário família realmente não permite que o trabalhador compre um litro de leite por dia mas esse é o objetivo apenas para justificar o porquê porque ele tem um valor tão baixo qual seria então o fato gerador de um salário família? a existência de filhos menores de 14 anos ou inválidos dão direito ao trabalhador o pagamento dessa cota do salário família mas não é todo trabalhador que tem direito ao salário família segundo a constituição pós emenda 20 de 98 o salário família é um benefício destinado aos trabalhadores de baixa renda só quem é trabalhador de baixa renda é que pode receber o benefício denominado salário família quem é o trabalhador de baixa renda? trabalhador de baixa renda é aquele que recebe até 971 reais quem recebe até 971 reais vai ser considerado um trabalhador de baixa renda e portanto fará jus ao salário família é um benefício que é pago juntamente com o salário quem adianta esse pagamento é a empresa é o empregador o mesmo que acontece com o salário maternidade depois a empresa faz uma compensação com a contribuição previdenciária então salário família benefício paga aos trabalhadores de baixa renda pela própria empresa em função da existência de filhos menores de 14 anos ou inválidos esse benefício previdenciário ele paga de acordo com o número de filhos portanto se você tiver 3, 4, 5 filhos você vai receber 3, 4, 5 cotas desse benefício do salário família vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui dos nossos alunos Oi professor meu nome é Ludmila Castro e eu gostaria de saber quais os direitos de um trabalhador que sofre acidente de trabalho então como nós falamos aqui né a proteção previdenciária ela cobre riscos sociais os riscos sociais são os mais variados morte invalidez incapacidade em função de morte em cargos familiares e por aí vai no caso de um acidente do trabalho o fato é que o trabalhador fica incapacitado ele está incapacitado para trabalhar se ele está incapacitado para trabalhar ele vai receber um benefício previdenciário provavelmente auxílio doença se a incapacidade for temporária ou aposentadoria por invalidez se a incapacidade for permanente então basicamente quem sofre acidente vai buscar ou um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez então esses são os benefícios destinados ao trabalhador que sofre um acidente do trabalho por outro lado durante o afastamento caso a opção dele seja por um auxílio doença ele vai ter direito de receber o FGTS a empresa vai continuar recolhendo o FGTS se quando ele retornar ao trabalho né após o fim após a consolidação da lesão após a cessação do auxílio doença ele vai ter direito a uma estabilidade de pelo menos 12 meses está garantido em lei e aí a empresa não poderá mandá-la embora salvo se ocorrer um fato de natureza grave então respondendo a nossa colega aqui sim tem direito ao auxílio doença tem direito a aposentadoria por invalidez e além disso direito ao FGTS depósito durante o afastamento e também a estabilidade do emprego de 12 meses quando retornar ao fim do auxílio doença então a gente já viu hoje quais são os benefícios previdenciários falamos das quatro aposentadorias falamos dos dois auxílios falamos dos dois salários falamos também bastante sobre o acidente do trabalho eu destaquei para vocês que o acidente do trabalho é aquele que ocorre a serviço da empresa não é qualquer pessoa que pode sofrer um acidente do trabalho porque o acidente do trabalho segundo o conceito legal do artigo 19 da lei 8.213 é aquele que ocorre a serviço da empresa ou que acomete os trabalhadores segurados e especiais portanto três tipos de segurados sofrem acidente do trabalho só empregados avulsos e segurados especiais os outros segurados da previdência não sofrem acidente do trabalho os outros segurados da previdência social mesmo que sofram um acidente eu não vou denominá-lo como um acidente do trabalho vou denominar um acidente eles vão ter direito ao benefício só que não terão direito ao depósito de FGTS e muito menos a estabilidade após 12 meses falamos também aqui das situações equiparadas ao acidente o acidente não é apenas um evento naturalístico o acidente do trabalho pode ser por ficção por extensão entendido como indo voltando o acidente que ocorre no local de trabalho no horário de trabalho a serviço da empresa todas essas são situações equiparadas imagine você sofrendo uma agressão no seu local de trabalho se essa agressão te tornar incapacitado eu vou considerar um acidente do trabalho além disso as doenças ocupacionais também elas são equiparadas a um acidente do trabalho e aí eu vou dividi-las em doença profissional e doença do trabalho doença profissional é aquela que ocorre pelo exercício da atividade repetida LER lesão por esforço repetitivo é uma doença profissional por outro lado se a doença advém não do exercício da atividade e sim do ambiente em que o trabalho é desenvolvido eu vou chamar de doença do trabalho imagine que o ambiente é ruidoso ocorreu uma perda auditiva essa perda auditiva chamada de zacuzia é considerada uma doença do trabalho e portanto por equiparação é um acidente do trabalho então um acidente do trabalho tem o típico e tem essas situações em que eu vou equiparar ocorrido o acidente eu preciso demonstrar esse acidente a previdência social isso é feito mediante uma documentação específica prevista em lei chamada de CATE comunicação de acidente do trabalho documento fornecido pelo empregador é a empresa que fornece essa CATE e de forma alternativa caso a empresa não reconheça o acidente do trabalho o trabalhador ele vai buscar um diagnóstico no médico da rede pública ou privada esse diagnóstico precisa indicar qual é o código CID o cadastro internacional de doenças e com esse diagnóstico ele comparece à previdência social apresenta para um perito e o perito do INSS poderá estabelecer o nexo técnico epidemiológico se a atividade tiver nexo com essa doença reconhece o acidente do trabalho vou dar um exemplo simplório aqui para vocês mesmo sendo simplório um fato que foi reconhecido judicialmente a pessoa alegou um acidente do trabalho na empresa a empresa negou a concessão da CATE esse sujeito foi no médico e o médico indicou como doença o alcoolismo indicou lá o código CID ele foi até a previdência social e falou minha doença é alcoolismo e a empresa não quer reconhecer o acidente do trabalho não quer reconhecer o alcoolismo como uma doença ocupacional o perito da previdência verificou que esse trabalhador era um mestre cervejeiro então se você é um mestre cervejeiro e você vira um alcoólatra está mais que evidenciado que tem nexo causal entre a atividade e a doença adquirida houve o reconhecimento do acidente do trabalho e esse trabalhador pôde finalmente se aposentar por conta dessa doença que ele adquiriu pelo exercício contínuo da atividade de mestre cervejeiro é uma decisão judicial clássica da justiça brasileira e aí demonstra que às vezes o fato de você adquirir uma doença que aparentemente teria outras origens está lá na atividade que você exerce por hoje é só a gente se vê outro dia em outra aula de direito previdenciário até breve tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e você também